Go, tell and roll me, 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 every body Fala galera, beleza? Eu tô de volta, essa vez com Resident Evil 7 Então vamos nessa pessoal, vamos continuar aqui, negócio é o seguinte, eu dei uma organizadinha pequena aqui na maleta, coloquei umas coisas pra lá, recarreguei a 12 porque era importante E lembrei que eu tinha essa foto de tesouro aqui, ó, que eu não consigo, aqui, beleza Eu sei onde é que é isso, porque eu tava vendo os meus vídeos e eu lembrei, os meus próprios vídeos, sim, às vezes eu faço isso E sei onde é que é isso, então eu vou lá procurar esse negócio, que ele falou que é, que tem um negócio legal escondido lá Isso é logo quando a gente abriu aquela... tô ouvindo barulho de porta fechando, não sei se foi a porta que eu passei, ou se foi alguém Enfim, é logo ali, ó, é logo por aqui, não sei se é mais rápido eu passar por aqui, ou se é mais rápido... tá aqui, ó Mais rápido eu dar a volta? Não, acho que é mais rápido eu passar por aqui mesmo, vai por aqui mesmo Eu tô aqui na frente do treco, isso aqui, apesar de ser lerdinho esse trequinho aqui, passar nesses lugares estreitos, mas é de boa Ah, já era, já, bem de boa Acho que ele nem ia fazer muita diferença, na verdade, passar aqui ou dar a volta Enfim, vamos lá, aqui, ó Nessa lareira aqui, ó Não é? Onde tem esse trequinho aqui? Aqui, ó Esteroides? Eu achei esteroide Tem mais alguma coisa aqui? Não Eu achei esteroide, pra que que serve isso? Fortalece os músculos e aumenta a vida máxima O efeito dura indefinidamente Interessante Bom, aqui eu não posso abrir ainda, eu sei que tem uma metralhadora ali, ó Mas aqui eu não consigo abrir ainda Tá, suprimentos Dá pra passar... não, não dá não Tá Então... Olha o Bobo Red Então, beleza Vamos voltar lá agora E vamos... que o nosso objetivo é explorar o quintal Então vamos explorar o quintal que a gente conseguiu abrir no vídeo... Acho que não foi no vídeo anterior Eu tô perdido, tô gravando um monte de vídeo de sequência Já acho que é o terceiro ou quarto vídeo Acho que é o terceiro vídeo que eu gravo agora Então eu tô bem perdido no tanto de vídeo que eu tô gravando Enfim, é... Eu sei que agora a gente tem que explorar o quintal, né Mas... Antes de explorar o quintal eu vou voltar lá no negócio de... de itens de novo E vou deixar uns itens lá Porque... Aliás, eu tô sem vida Eu preciso pegar uma erva E... e fumar Não, mentira, não fala Mentira, mentira Eu preciso pegar uma erva e combinar com o fluido químico Pra eu poder... Pra eu poder... Ter vida Tá, deixa esse treco aqui que eu não vou usar agora Eu tenho uma erva aqui Eu tenho pólvora Caraca, cara Eu... Ah não, eu tenho erva aqui, caramba Eu tenho fluido químico aqui Só tenho fluido químico forte aqui na caixa, né Tá, de qualquer forma Combina isso daqui Agora eu tenho um só Deixa esse treco pra trás Pega esse negócio aqui É o R que move Beleza, dois espaços Talvez seja o suficiente Falta de tesouro Acho que não tem mais nada que eu vou precisar, né Então eu posso ir embora daqui Vambora Deixa eu dar uma olhada no mapa Que agora eu tenho que ir lá pra poder explorar o quintal Acho que é aqui, né E... E eu tô com medo de ir lá Porque a mãe... A mãe tava lá A Marguerite Sei lá como é que se pronuncia o nome dela E também o... E também não sei, né O que eu vou encontrar lá Com certeza vai ter alguém Pra... Pra correr atrás de mim Sempre tem É pra cá Vamos nessa Vamos nessa As três cabeças de cachorro Estão encaixadas Vamos lá Esse quintal é grande Interessante Já vou começar a explorar item Eu preciso de item, cara Balanço Pô, legal esse negócio da... De ele fazendo barulho Caraca, cara Olha o vento, velho Fazendo barulho Uma erva Já é importante Pólvora Também é importante Só que eu enchi Não, não enchi, não Eu enchi porque a pólvora Não gasta espaço E nem a erva Tá bom Vamos lá agora Aqui onde a gente viu A mãe... A mãe da família Outra erva Caraca, muita erva Esse porra é muito maconheiro, velho Ou... Não é legal O jogo tá me dando tanta erva assim, né Abaixei, filho Tem nada aqui Ótimo Ai, tô perdido Peraí Muito mato na minha frente Não sei pra onde eu vou Se você me largar na floresta Sim, eu morro em um dia Tá, pra lá Eu acho que é pra onde eu tenho que ir Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Caraca Que negócio Meu Deus do céu O treco é muito grande, velho Que droga Tá Provavelmente eu tenho que ou entrar no trailer Ou vir por uma dessas duas portas que tem aqui Tem outra porta aqui Tá Muito bem Tinha alguma coisa pra mexer aqui? Não, era só reflexo Aqui tem mais pólvora Muito bem Eu vou entrar no trailer Não... É... Fluido químico Caraca, o jogo tá me dando item Bah caramba, velho Não estou gostando disso Isso aqui é uma das portas? É... Acredito que esteja fechada, né? Tá fechada Cartão Suplementos Pra que serve suplemento? Pílulas que afetam o sistema nervoso Não podem ser usadas como estão Transformem em medicina antes Ah, deve ser pra transformar em... Naqueles negócios pra achar item Ou então... O que é isso aqui, cara? 135 Tem um número faltando que parece um 7 E 4 Não abre Fechado Ah, é pra eu ligar aqui Colocar o número que tá faltando Ele vai abrir outra passagem secreta Tá Ah, eu tava falando alguma coisa Que eu esqueci Ah, sim Misturar esses suplementos aqui com... Uma cabeça de manequim Com fluido químico Deve fazer com que... Vire... Tá trancada Termina a frase aqui Mas misturar o suplemento com fluido químico Deve fazer com que vire aquele estrago pra achar item Pronto Que eu esqueci o nome Ah, vamos pro trailer agora Tá aberto O telefone vai tocar A Zoe vai falar com a gente Opa, é outra sala segura O trailer? Que lindo Deve ser da Zoe Arma de mão quebrada? Pra que que eu vou usar uma arma de mão quebrada? Save game O que é isso aqui? O que tem aqui dentro? Ah, é um esteroide Esteroides Aumenta a vida máxima indefinidamente Eu não consigo abrir nada Abre a geladeira que eu consigo Não tem nada na geladeira Bilhetes Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho Logo vou ficar que nem meus pais É tudo culpa dela Será que devo fugir? Não, não posso Se ela descobrir eu morro Aquela mulher que estava com ela Mia Sabe de algo Se eu tivesse o soro Poderia me curar Preciso descobrir mais Já descobrimos que temos uma cura Então Hablemos uma cura 44 mag Muita coisa Muito coice E poder de fogo Isso aqui é uma magno, cara Ok Não temos uma fita aqui Tá Beleza Estou esperando o telefone tocar E aí, Zoe? Vai me ligar, não? Então tá Então tá Então não me liga Uma coisa pra abrir aqui embaixo Creio que não Mas Vou pegar esses suplementos e deixar pra lá Eu não vou pegar isso agora Pólvora Pólvora não Pólvora pode ficar aqui Desfluído químico Desfluído químico é importante deixar Porque se eu precisar Eu misturo com a Com a erva Pô, eu não tenho outro, né? Tá, deixei Eu precisava de dois, pelo menos Que eu criaria mais um negócio de itens Telefone Demorou pra ligar, né, Zoe? Vamos lá Você conseguiu Você é o primeiro que eu já vi Que isso aqui Então, o que você precisa de mim fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui? Sim Agora, escutei bem, Ethan Minha família e eu Nosso corpo estão contaminados Eu não posso deixar a propriedade Se eu for sair E o mesmo que eu for Tem uma maneira para sair? Nós precisamos de serum Isso deve ser O que é que isso é Outro do corpo As longas que você não está muito longe Tudo bem Então, onde é? Se eu sabia onde um era Eu já estaria muito longe Mas eu tenho um medo Que minha mãe Deixou-se Dentro da casa Então, se nós conseguirmos isso Eu posso ajudar E nós podemos sair daqui? Sim E assim eu posso A casa da casa É perto da água Você não pode perder Tudo bem Eu só espero que você possa Com a minha mãe A sua mãe? Cuidado Eles vão procurar por você Teremos outro filho da puta Seguindo a gente Que vai ser a mãe A mãe deles agora Eu achei que dava pra Abrir esse treco aqui Mas não dá não Ai, ai A casa antiga está pra lá Legal Aqui precisa da chave É pra cá que eu tenho que vir A casa antiga Vamos lá então, né? Vamos lá Aqui tem alguma coisa? Não, acho que não Vamos embora Vamos embora Pra casa antiga Mano Ah lá A casa lá Ah, era aqui que a minha Estava correndo Caramba Sabia que eu conhecia Esse lugar Uma coisa pra cá não Aqui não dá pra fazer nada A fita na verdade Acho que começou aqui, né? Tá Vamos lá Cara, eu tô Vamos só Já tá me dando uns itens Aqui, ó Temos alguma coisa aqui? Ah, absolutamente não Vamos dar uma olhada aqui do outro lado Também não Vira Vira Quebra Temos baratas Ivernas Munição de arma de mão Tá Tô com bastante munição de pistola agora Bastante não, né? 28 não é tanto assim Que porra é aquela ali na parede, véi? Olha isso Quis mosquitar dengue de novo Será que é esse bicho dão dano? Acho que não Matei muito fácil Ai, dão dano sim Merda Pera aí Eu não vou gastar bala Olha isso, mano Porra, eu não consigo matar isso, não Cadê o outro? Morreu os dois? Morreram? Droga, véi Porra, parece os Aqueles mosquitos da dengue lá do Resident Evil 4 Que eu esqueci o nome deles Tá, beleza Vamos dar uma olhada no mapa Não, tem um mapa Daqui a pouco eu devo achar Não sei se eu venho por aqui Aqui tá aberto Então eu vou pro outro lado Eu acredito que essa porta Esteja trancada Mas Bom, conferir Não tá trancada Legal Bom, lembrando mais ou menos Do que a Mia passou Pra cá Eu vou dar naquele lugar Entre aspas Sem saída, né? Ah, mais bicho desse Olha só Cadê esses putos? Tô ouvindo barulho só Não consigo matar Ai, ai, ai Não, não, não Sai Sai Porra, eles ficam atacando assim mesmo, né? Olha lá, tem um lá, ó Não vou gastar bala com esses bichos, vou Pô, não Se eu chegar aqui Eles Eles vêm pra cima Não dá Eu acho que eu não vou conseguir matar, não Eu não sei se eu devia ter atacado Se isso era pra acontecer mesmo Eu sei que por aqui eu não vou, não Eu vou vir pra cá Que senão eu vou ficar levando um monte de dano infinitamente Ah, tá zoando, né? Ah, tá zoando, né, véi? O que que tá escrito? She's upstairs Don't go up Ela tá lá em cima Não vá lá pra cima Vou correr desses bichos aqui Se pá, eu consigo passar sem nevadano Eu não consigo passar sem nevadano Vai se ferrar, mano Ah, tem uns bichos ali na parede também Porra Tem que pegar aquela caixa ali, véi Tinha um item ali Morre já Você Volta, volta, volta Ah Merda Sai daqui Eu vou matar esse aqui Morre Pega o item aqui agora Aqui Uma erva no meio de um monte de verme Ai, capeta Sai, 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 sai Eu achei que eles estavam lá do outro lado Eu nunca tinha visto o meu Minha vida amarela Mas tá Vambora Porra, é foda que pode ter uns itens ali Ah, não Tem um monte de bicho ali Tá Tá Ótimo Eu sei Eu devia me curar Só que eu não vou gastar o negócio pra Aqui é o mapa da casa Ótimo Ah Legal Galeria Bom, a galeria Não tem nada Qual é o meu objetivo? Eu vou investigar a casa Em busca do soro Pra cá eu vou levar pra outros lugares Então eu vou pra galeria primeiro Que é aqui Vamos dar uma explorada aqui Aqui temos Absolutamente nada Sim Não, não temos nada Ah, aqui onde a Mia tava Que eu acho que aqui fora Eu consigo pegar Esse treco que tava aqui Não, não tem nada aqui Aquele negócio que a Mia tinha visto aqui Não tá aqui Fluido químico Espaço suficiente Tá O que eu vou fazer pra esse fluido químico aqui É combinar com uma erva E pegar esse daqui Aí eu fico com um extra Aqui ó Isso daqui que eu quero Alça de queimador Ah Com isso Com isso daqui que eu vou queimar esses bichos loucos aí Tá Eu posso ir pra lá Ali é uma sala segura? Que coisa linda Que coisa bonita Essa mochila aqui Agora você pode carregar mais itens Ah, interessante Bom saber Legal Temos upgrade então, né Vou deixar eu dar um save aqui Temos upgrade de mochila então, né cara Eu quero saber quando que a gente vai ter upgrade de armas Sinceramente Porque eu sei Vocês já me falaram que vão ter e tal E eu sei que aquelas moedas antigas servem pra isso E eu tô curioso pra saber Tá, vamos pra lá agora Vamos ver o que eu posso fazer com esse treco aqui Agora eu posso pegar Será que eu consigo Deixa eu mudar esse treco aqui de lugar Será que eu consigo Eu não consigo queimar, né Eu preciso juntar isso aqui com outra coisa Pra eu conseguir queimar esses bichos Tá, beleza Aqui eu não posso colocar nada Temos alguma coisa aqui Absolutamente não Agora eu tenho que voltar a enfrentar aqueles malucos Porra Desses bichos aqui Satanás Morre 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 Morre, mano Ah, você não passa da porta, né Resident Evil 1 A gente teve cena do cachorro pulando pela janela, né Aqui são os mosquitos Loco Vamos pra cá agora, então A gente vai ter mais esses bichos Eu vou levar mais dano, cara Mas eu só vou curar na hora que minha vida estiver no vermelho Pra eu não gastar um Aproveitar o máximo do O que que é isso aqui? Combustível sólido Algo sólido e inflamável Que queima Furiosamente quando Quando incendiado Não pode ser usado como está Será que eu consigo combinar com isso daqui? Eu consigo combinar com fluido químico Uhum Ah, eu combino esse treco aqui E agora eu posso usar Não? Aqui Não Cadê? Não consigo usar esse treco ainda Será que eu tenho que combinar com esse treco aqui? Não Merda Combustível pro queimador Alça do queimador Eu preciso do queimador agora Bom Sendo... Bom Tá, eu ia falar que eu ia guardar Só que se eu achar o resto do queimador Eu não vou conseguir usar, né? Então eu não vou guardar Não vou chegar perto desse treco Aqui precisa de lockpick Pra cá Eu vou sair E naquela porta ali eu vou pra onde? Sala de estar Eu volto pra sala de estar Deixa eu passar longe desse treco ali Ai, capeta Filha da mãe Foge, 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 foge Deixa eu ver Agora minha vida tá no vermelho, né? Agora eu uso treco Saco, véi Esses bichos Olha isso, mano Olha isso, véi Vá pra porra Esses bichos são muito chatos Pega pólvora e estreco Tem outro ninho deles ali, véi Coisas Psicoestimulantes Abrimos isso aqui Uma gazua Boa Gazua é um item raro Onde é que eu posso usar essa gazua? Eu posso usar ali dentro Só que ele eu acho que nem dá Eu tenho que voltar Essa gazua eu vou guardar lá pro Lá pra casa principal, cara Tem um porão aqui Tá Vamos pra lá Levar mais dano Essas porra, esses bichos Ó, deixa eu passar correndo aqui Eu acho que eu vi um Aqui, ó Morre Morre você também Abre esse treco Ah, bico do queimador Eu já posso combinar? Será? Ótimo Agora eu tenho um lança-chamas Show Será que eu consigo? Eu vou salvar Depois eu vou testar Se eu consigo queimar esses ninhos deles Porque, tipo Se eu simplesmente usar O treco E eu não conseguir queimar Eu vou ter usado à toa Então, olha Passa correndo Passa correndo Passa correndo Passa correndo Ah Droga Vou lá salvar Então Vou tentar usar Esse Esse lança-chamas Neles Vamos ver no que que dá Save game Salve em outro aí nesse treco mesmo Vou criar um Caralhado de save Dá nada não Vamos lá Testar esse treco Lança-chamas, meu irmão Agora sim Seus puto Cadê? Vem Vem pra cima agora É o 1 e o 4 Preciso alternar entre a faca Porque se eu achar um bicho grande daquele É pra eu dar facada Eu não vou gastar Sai, mano Sai, véi Ótimo Não sei se esse ninho aqui Não Queima a porra toda Só um pouquinho É o suficiente Ai, 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 ai Droga Sou burro Sai de mim, essas aranjas de demônio Aqui Ótimo Agora dá pra eu abrir Fluido químico Espaço suficiente Muito bom Seu idiota Você esqueceu de guardar as coisas Tá Olha, tem coisa aqui Não Usar gazu aqui não Vou usar gazu em outro lugar Aqui é a parada, ó Sai, mano Consigo queimar esse treco aqui Ahá Ah, vem mais Legal Ótimo Queima a porra toda Consigo usar alguma coisa? Não Ah Mas que demônio Porra, achei que tinha queimado Minha vida tá no vermelho, né Usa o treco aí Olha isso Não para Vá pra porra Será que eu não consigo, véi? Recarrega Recarrega Eu vou descarregar esse negócio nele Eu vou dar load aqui Porque Que eu gastei muito treco Acho que já tá queimado, né? Aham, matei Ó, tem mais aqui, véi Não sei se dá Bom, de qualquer forma Eu vou dar load aqui Porque Porque eu gastei o treco inteiro Praticamente E eu não vou fazer isso E Vamos terminar o vídeo aqui Esse teste aí foi só pra ver se Se o lança-chamas realmente podia queimar os trecos E eu Ainda não sei se pode Eu acho que pode sim Mas enfim Beleza então, pessoal Não se esqueça do like, por favor Deixar o seu comentário Porque é super importante Se inscrever no canal também Se possível me seguir nas redes sociais Eu sempre tô postando coisa lá, beleza? Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Falou